Para quem não pegou ainda, Modination do PS Vita Lacrado, R$ 50,00, eu tenho, eu vou falar que eu tenho 10 peças, que daí, se eu vender as 10, eu falo que eu tenho mais 10, tá bom? Ah não, mano, logo você abre a live, e aí, você quer matar eu do coração? Zumbi Army, calma, aguarda aí, Fiote, pra você não tomar 10 minutos à toa aí, Zumbi Army Lacrado do Shoney, R$ 50,00, Lego Star Wars, R$ 70,00, mano, ó, R$ 50,00, vai, R$ 50,00 esse Lego aqui, marca aí, PSP 30% de desconto, Chat, PSP 30% de desconto, vou começar com o jogo bosta japonês Monster Hunter 3, R$ 140,00, Hid Racer, R$ 140,00, Multiride, R$ 180,00, Dragon Ball Z, R$ 130,00, não lembro o nome desse jogo, R$ 150,00, Shin Megami Transei, R$ 160,00, Riviera, R$ 140,00, Bazaras, R$ 140,00, Little Planet, R$ 110,00, Soul Eater, R$ 280,00, Jengoku, R$ 140,00, Nid Carbon, japonês, R$ 130,00, Shawn White, R$ 70,00, Nid Pro Street, R$ 160,00, FIFA 11, R$ 60,00, Esuat, R$ 140,00, PES 11, R$ 60,00, PES 12, R$ 60,00, PES 10, R$ 60,00, Mano, vou pegar todos esses PES aqui que não vai vender, FIFA 11, R$ 60,00, FIFA 06, R$ 80,00, PES 09, R$ 80,00, Gridsky 06, R$ 80,00, GTA Liberty, R$ 240,00, End War, R$ 120,00, Dragon Ball Z sem capa, R$ 90,00, Ultimate Alliance, R$ 240,00, PES 2008, R$ 80,00, Mercury 2 em 1, R$ 180,00, Warriors Orochi, R$ 170,00, Naruto Bosta, R$ 130,00, Ratatouille, R$ 140,00, Iron Man 2, R$ 160,00, LEGO Indiana Jones 2, R$ 180,00, GTA Vice sem mapa, R$ 180,00, NBA 2K12, R$ 60,00, Rainbow Six Vegas, R$ 120,00, Sid Meier's Pirates, R$ 140,00, Trivill, R$ 80,00, Smackdown Hound 2011, R$ 140,00, LEGO Bossman, R$ 120,00, LEGO Piratas do Caribe, R$ 120,00, Sean White, já foi, Black Star Wars 2, R$ 120,00, Need Undercover, R$ 180,00, Sokão, R$ 60,00, Sokão Fire Bravo, R$ 60,00, Miranha 3, R$ 220,00, ATV, R$ 120,00, Piratas do Caribe, R$ 140,00, LEGO Star Wars 3, R$ 120,00, Darkstalker Chronicles, R$ 380,00, Alfilé, Metal Gear, Peace Walker, R$ 240,00, Monster Jam, R$ 120,00, Modination, R$ 120,00, A1 2009, R$ 60,00, FIFA 07, R$ 80,00, Carros, R$ 120,00, Need Shift, R$ 150,00, Gran Turismo, R$ 160,00, Reflex, R$ 120,00, GTA Liberty, R$ 240,00, Pen 10, R$ 120,00, tem o inimigo dele aqui, aqui que é o Mau 11, Most Wanted, R$ 160,00, SBK8, R$ 120,00, Motor Storm Article, esse aqui acho que é só no PSP, R$ 120,00, e Split Second Velocity, R$ 180,00, a hora que você quiser, e o Metal Gear por Table Ops, R$ 240,00, Cube, 30%, Party Blast, R$ 120,00, True Crime LA, R$ 240,00, Pop Esponja, R$ 360,00, Sea World, R$ 120,00, Power Puff Girls, R$ 280,00, Bratz, R$ 60,00, Karaokê, R$ 60,00, The Sims, R$ 140,00, Black Buzzard, sem manual, R$ 160,00, Shark Tale, R$ 180,00, Sonic Heroes, R$ 280,00, Power Ranger, R$ 240,00, Sat Bell, R$ 380,00, X-Men Legend, 2, R$ 380,00, Mario Golf, R$ 220,00, Hulk, R$ 240,00, The Urbs, R$ 240,00, The Blitz, R$ 120,00, Shrek, R$ 170,00, Lords of the Ring, esse aqui é o duas torres, R$ 180,00, The Sims 2, R$ 120,00, Universal, R$ 240,00, agora você pode ir no Universal, do Reino de Deus, Top Youngler, Europeu, R$ 150,00, Smash Bros. Meli, R$ 260,00, Monkey Ball, R$ 220,00, Taki, R$ 140,00, Ice Age 2, R$ 150,00, Stark & Hutch, R$ 150,00, Rainbow Six 3, R$ 160,00, FIFA 07, R$ 120,00, Dave Miha, R$ 120,00, Shrek Extra Large, R$ 120,00, Wolverine, R$ 170,00, Dark Summit, R$ 160,00, Shrek de Corridinha, R$ 150,00, Soul Calibur 2, R$ 240,00, That You Right, R$ 160,00, Jimmy Neutron, R$ 170,00, Strike Surge Boliche, R$ 120,00, Matt Hoffman BMX, R$ 120,00, The Sims, R$ 180,00, NASCAR 2003, R$ 180,00, X-Men Dimensions, R$ 170,00, Second Siege, R$ 210,00, Fantástica Fábrica de Chocolate, R$ 220,00, Expresso Polar, R$ 130,00, Shrek 2, R$ 160,00, Lords of the Ring, O Retorno do Rei, R$ 180,00, Soul Cube, R$ 180,00, Finding Nemo, R$ 160,00, e Medalha de Honra Europa, Assalte, R$ 140,00, Soul Perifique Paula, Assalte, R$ 18,00, Soul Perifique Paula, Assalte, R$ 220,00,